Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui é a Joana do canal J.D. Orquídeas e no vídeo de hoje eu vou mostrar como estão as falianopes que eu retirei dos vidros. Então pessoal, essas falianopes estavam sendo cultivadas aqui dentro da minha casa e elas estavam todas plantadas nos vazios de vidros. Porém, quando eu fiz o vídeo fazendo o plantio dessas falianopes eu falei que seria um teste que eu ia fazer porque como eu não tinha falianopes aqui dentro da minha casa eu ia tentar cultivá-las nos vazios de vidro. Porém, eu percebi que as falianopes estavam ficando feias elas estavam perdendo folhas e raízes também. Aí eu fiz o vídeo mostrando como que estavam as falianopes mostrei como que estavam as raízes. Então, tinha muitas raízes podres. Essa aqui, pessoal, perdeu bastante folhas e bastante raízes também. Então, ela estava bem judiadinha ela está até com as folhinhas mole e eu fiquei com medo de perder as falianopes e como eu comentei no vídeo que eu ia retirar, pessoal e colocar nos vazios de garrafa PET então eu fiz isso. Porém, eu não fiz, gente, o plantio para vocês verem porque já tem vários vídeos de plantio aqui nos vazios de PET então eu coloquei todos aqui e vim mostrar para vocês como que ficou de todas eu só tenho duas que ainda está bonita que é essa aqui que a gente fez o primeiro vídeo ela ainda continua muito linda o vegetal está maravilhoso e as hastes florais estão muito bem quando eu mostrei ela para vocês que ainda estava no vidrinho em cima da mesinha que eu havia colocado elas eu mostrei para vocês a floração, gente, olha só as florzinhas mesmo depois que eu retirei dos vidros e coloquei aqui nesse vazinho de garrafa PET ainda continua bonita e a outra é essa aqui, ó ela está muito linda porém, ela ainda continua perdendo folhas então é por esses motivos, pessoal de perder folha, perder raiz e algumas que o vegetal não está tão lindo que eu retirei dos vidrinhos então aqui para mim, pessoal foi um cultivo que não deu certo então se não deu certo eu já não vou mais tentar em colocar falianopes em vasinho de vidro com a gila expandida para ser cultivada aqui dentro da minha casa então as minhas falianopes voltaram para os vasinhos de garrafa PET e eu vou colocá-las lá no painel onde eu já sou acostumada a cultivar mas essa aqui está linda porém, a haste floral dela não está tão linda eu vou até cortar essa haste floral mas eu não vou cortar agora porque eu estou sem tesoura essa aqui perdeu bastante folhas ela está com essas três folhas também está com duas hastes florais essa aqui não tem nada e essa aqui tem um botãozinho só na pontinha também eu vou cortar a haste floral dessa falianopes não vou deixar que é para a orquídea se fortalecer e essa última está bem bonito o vegetal essa aqui não perdeu folhas já veio com essas quatro folhas está bem linda porém, ela perdeu muitas raízes tem até umas aqui que mesmo depois que eu coloquei aqui no vasinho está continuando aplodecendo aí eu vou observar e vamos ver como que vai ser o desenvolvimento dela mas a florzinha dela está bonita e essa florzinha eu também mostrei no dia que eu mostrei ela lá em cima da mesinha olha que florzinha linda então essas falianopes são muito lindas e dá dó de perder eu não gosto de perder nenhuma falianopes minha por isso que eu retirei dos vasinhos de vidros e coloquei aqui nos vasinhos de garrafa pet porque eu já sou acostumada a cultivar as falianopes dessa maneira agora eu vou colocar elas lá no painel junto com as outras e espero que elas se recuperem e esse espiãozinho pessoal é adubo osmocote é o único adubo que eu uso nas falianopes e uma vez por semana eu faço o manutenção com o adubo floração então pessoal esse foi o vídeo só para mostrar para vocês como que ficou as falianopes que eu retirei dos vidros e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau